Olá, meu nome é Gabriel Couto, sou Microsoft Office Specialist e sou engenheiro formado pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente sou gerente comercial do Grupo Voito e consultor, trabalhando com consultorias em sistemas de gestão e software empresarial em grandes empresas. Utilizado em nove a cada dez empresas, o Excel é um software de maior aceitação mundial pela sua aplicabilidade e versatilidade. Esse curso possui um nível avançado e tem o objetivo de formar profissionais especialistas em Excel. Ao final desse treinamento, você será capaz de realizar análises estatísticas e financeiras, criar painéis gerenciais e automatizar rotinas através do uso de macros. Este curso apresenta mais de 40 recursos e 30 variações de gráficos. Nós vamos desenvolver mais de 60 exercícios com a metodologia completa, prática e dinâmica. Contato direto com o nosso consultor através do fórum. Se você é estudante ou profissional e deseja dar o primeiro passo em busca de um diferencial competitivo com o Excel, esse curso é para você. Fique à vontade para baixar o detalhamento completo aqui na nossa página e caso tenha interesse, temos diversos e-books com esse tema relacionado no nosso blog. Espero vê-lo em breve. Muito obrigado!